Eu acho essa camisa 2013 da Ponte Pulse uma das mais bonitas que a Ponte já teve E essa aqui é de final de Sul-Americana Número, aliás o Pulse dourado Olha o detalhe aqui do Next, só com um detalhezinho vermelho Bem gosto da aplicação do patrocínio aqui do lado Bolão da informática Balão né, acho diferente Olha a gola dessa camisa, que gola maravilhosa também Tudo, tudo, tudo de bom Aqui a manga não é branca, a manga preta combinou com o preto da camisa Esqueci de mostrar um detalhe lá na frente Brian S Aqui o 4 Tem um ligeiro, ligeiro laranja Que eu também acho muito interessante Para minha lista, você sabe como é que eu sou, né? A faixa podia descer até lá embaixo E o detalhe que eu queria mostrar para a gente terminar essa maravilhosa camisa vista de perto O escudo que eu sempre mostro de perto É esse fio aqui dourado na camisa Acho ela sensacional Nota 9 Então confi Então confi Então confi